Vamos viajar Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir no safari A história que você está prestes a assistir Apesar de ser retratada por uma animação Foi realmente como um conto de fadas Onde duas almas se encontraram E viveram felizes para sempre Mas aqui Essa história vai mais além do que imaginamos Porque na vida real Quando o amor de duas pessoas Não cabe mais dentro delas Deus Manda uma nova vida Papai Nadilson Mamãe Maira Eu e você Estamos num clube agora Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Agora finalizo a minha oração Mais uma vez Obrigado por cuidar do meu coração Você é muito caladão Gostei de você Pra falar de amor Pra te agradecer O que fez por mim Há tanto tempo eu te pedi uma pessoa Alguém O casamento Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez Obrigado por cuidar do meu coração Juntos passaram a viver os melhores momentos de suas vidas Mas o melhor mesmo estava por vir Pois Deus com sua doce grandeza Resolve mandar para eles Um lindo presente vindo do céu Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça A alegria foi tamanha Quando descobriram Que o amor maior Estava por vir E mais ainda Com a revelação de que seria Menino Um presente formado Pelas mãos de Deus Um fruto do amor Entre seu pai e eu Tô de braços abertos Pra te esperar Tá tudo preparado Pra você chegar Um presente formado Pelas mãos de Deus Um fruto do amor Entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado Tipo atrás de e ao lado de Deus E no dia 3 de agosto De 2021 Às 4 horas e 45 minutos da madrugada O nascimento do bebê Mais aguardado do momento Se um dia um mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa ou seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar crescer Tô contando dias pra te ver nascer É um arco-íris lindo que carrega um pedacinho Eu Oh, não, não Não chore, calminha Vamos, vamos Não tenha medo Pare de chorar Me dê a mão Venha cá Vou protegê-lo de todo mal Não há razão pra chorar O bebê potencializou a felicidade que já existia entre eles Passa a hora tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase meio dia, já passou um dia inteiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Todo mundo sabe Deve ter ouvido Que morava na barriga Bem pertinho do umbigo Depois você nasce Vira um neném Que pra crescer e ficar forte se alimenta muito bem Passa a hora tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase mês de março, tá acabando fevereiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Os primeiros passos Primeiros sorrisos Logo, logo Tá na escola fazendo nossos amigos Depois de que era tudo Mas preste atenção Podemos sempre ser crianças Usando a imaginação Passa a hora tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase meio dia, já passou um dia inteiro Passa a hora tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase mês de março, tá acabando fevereiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Fica com medo, desculpa Passa a hora tic-tac, passa a hora tic-tac Passa a hora tic-tac, passa a hora tic-tac Passa a hora tic-tac, passa a hora tic-tac do ponteiro Passa a hora tic-tac do ponteiro Poderiam ficar de fora seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Vocês fazem parte dessa história Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo É saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações É assim ter amigos contigo em todas as situações Ê, o grande dia chegou Sim, filho Hoje você completa seu primeiro ano de vida Você chegou para nos provar Que Deus existe E sim Ele faz milagres na vida de quem nele crê Seu prenome José tem um grande significado E você saberá disso Hoje sou uma mãe realizada Pois Deus me fez entender Que o amor de mãe se multiplica E sou grata a ele por sua existência Você é um gigante em todos os sentidos Pelo seu tamanho e por tudo que você já enfrentou até aqui E o maravilhoso é que você sempre carrega Um sorriso lindo em seu rosto E uma felicidade que contagia a todos que convivem com você Filho, saiba que enquanto eu estiver vida Irei proteger você e seu irmão De tudo e de todos Lutarei por suas vidas incansavelmente E farei de tudo para vê-los felizes Os amarei incondicionalmente Até o último pulsar do meu coração O petit gâteau da mamãe O nosso batata O dedé O godelícia O boneco da Michelin O nosso José São apelidos que cada um Dedica a ele Que Deus me permita viver Muitas décadas Para poder estar presente E conviver com cada conquista sua Eu, seu pai, seu irmão e seus familiares Feliz vida, meu amor Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento Que é o seu primeiro ano de vida É do fundo do meu coração Que desejo a você, meu filho Um feliz aniversário E que Deus E que Deus lhe cubra de bênçãos Passando por momentos difíceis E nos deixando aflito Até sua chegada ao mundo Enfim O dia mais esperado por todos Chegou Meu peito dói quando lembro Que não estava na sala de parto Esperando sua chegada Pois tive que abrir mão Da minha presença Por a presença de uma profissional De alta competência na área Que é uma doula A pessoa que Deus colocou em nossos caminhos Que se chama Ravena Você é um bebê que veio completar Nossa felicidade Você me fez descobrir O que é amar um filho de verdade Um amor puro e sem limite Que transborda no peito Muito obrigado Por ter me dado essa responsabilidade Tão linda De ser seu pai Te amo Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a ave Netra embala parceiro E a gente é só passageiro Preste da parte Parabéns querido e amado José Pelo seu primeiro aninho Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.